Ai Deus, agora eu vou filmar a menor bolinha da rotatória de Cariacica, aqui na entrada do Cruzeiro do Sul, e a porra da linha tá aqui, o trem do Juninho. Banas Fácil do meu amigo aqui, distribuidora de bebidas do Taquete, meu amigo, vou tomar uma Heineken daqui a pouco, entendeu? E essa bolinha aqui faz milagre, viu? Aqui você entra na bolinha, dobra à direita, dobra à esquerda e segue em frente. Você escolhe, não tem guarda. E a porra da linha tá aqui, olha. Tirando a linha no trilho esquerdo, olha a abertura da pista. Que dá. E na parte de cima você faz uma rua pra atender a parte superior. Aí o Juninho vem pra outra grama aqui, olha. É. Vou lá medir a bolinha, viu? Essa bolinha aí deve ter... Vou dar dois metros pra ela, mas deve ter um metro e setenta de diâmetro. Erro de trinta centímetros. Aqui vem de Campo Grande, vem da pracinha de Campo Grande. Aqui vem pela... Leopoldina. Paralela ela traz a Dom Pedro Segundo que cai no terminal. Aqui vai pro supermercado Calvi. Olha o tamanho da pista. Olha o muro de arrima aqui, olha. Olha a linha do trem, olha a largura da linha do trem. Faz o muro de arrima, atende a parte de cima, pista superior. Estacionamento dos dois lados. Mão dupla ainda no meio. E faz a rua do lado de baixo pra atender a comunidade do lado de baixo. Que as casas estão tudo com porta pra cá, portão. Olha o portão, portão. Aqui é a porta da minha amiga Neuze Mar. Muito churrasco já fizemos aqui, olha. Praquinho lá em cima. Aqui vai pra rua Jerusalém. Que é a rua gastronômica de Campo Grande. Que falta o incentivo da prefeitura de Cariacica. Nas calçadas cidadãs. Acesibilidade. Olha o fluxo. Aqui sobe pro Polivalente. Quem vai embora pra pegar o leste-oeste. Vai por aqui, olha. De quatro a seis, quatro a sete, estoura subindo. E de manhã estoura descendo. E ó. A Leopoldina é essa, né? Dom Pedro II é do trás, paralela. Essa daqui, esqueci o nome dela, Estrela Matutina. Sai da pracinha de Campo Grande, dupla também. E a bolinha tá ali gerenciando, ó. Segue em frente à direita. Roda a bolinha, pega a esquerda aqui, ó. Jerusalém. Ou segue na bolinha pra frente, pra pracinha de Campo Grande. Aqui, ó. O cara roda a bolinha, segue em frente, cruzeiro do sol. Ou roda a direita. Retorna. Na Leopoldina. Na Leopoldina. Ou pra pracinha, ou pega essa. Quem rodar no sentido anti-horário, cruzeiro do sul, Leopoldina, Matutina e Rua Jerusalém. Quatro alternativas da bolinha. E ó, olha aí. Todo mundo se respeita. Um para, outro pica. Vem a moto, passa o pé 10. E a turma tá ali, ó. A distribuidora. Beber. Preço bom. Tá quente, meu amigo. Fernando. Trabalhador. Fernando é gente boa. E o trem? Na hora que vem é o trem do Juninho, hein? Aí passa o trem do Juninho aqui, ó. Aí dá sinal vermelho, fecha a pista. Pra passar o trem do Juninho. O trem leva os passageiros pra comprar lá em Vila Velha. A pista não. A pista fideliza, dá qualidade de vida. Fixam os moradores em Cariacica, gastam dinheiro aqui. Com qualidade de vida. Comprando aqui, aumenta o índice de participação no ICMS. O trem não, né? O trem vai embora. Cariacica já tá com 380 mil habitantes. Serra, que era menor, tá com 520 mil. Vitória, Vila Velha, com 480 mil. Cariacica, o terceiro, com 380 mil. Depois vem Vitória com 262 mil. Isso estabilizou Vitória, não tem mais como crescer. Então o prefeito lá, Luciano Rezende, tá de parabéns. Investindo em qualidade de vida, gastronomia, serviços. Entendeu? E nós estamos aqui a ver navios. Um ano que não passa trem. Tá vendo o carro estacionado aqui? Se passar um trem, leva a metade dele. Para em cima da linha, o trem atropela ele. Trem do Juninho. Agora eu vou medir a bolinha. Cada passo é 70 centímetros. Tô calculando 2 metros, mas vou dar 1,80m para ela. 1,70m. Seria 2 passos, 1,40m mais 1,80m. A bolinha do Juninho. A bolinha do Juninho. Vamos pegar ela aqui, ó. Podiam 1, 2, 3. Mais um pedaço. 2,10m, 2,50m o tamanho da bolinha. Agora eu vou passar a linha aqui. Eu vou olhar para ver se não vai entrar. Entendeu? Para solucionar isso, eu vou tomar uma rainha. Estou falando da bolinha do Juninho. A rotatória. A menor rotatória do Espírito Santo é a encariazita. E o Juninho quer botar o trem aqui ainda. Trem? Botar o trem aqui, ó. Aí tem os carros, trem, a bolinha, o cavalo, o pedestre, a bicicleta. Ó, tá vendo? Aqui não precisa de guarda não, ó. Cada um dobra e entra no seu sentido. Passa a pedestre. Tudo capitalizado. Uma outra corta pela direita, vai embora. Outro segue à esquerda. Outro corta para cá. Mulher dirigindo. Passou por cima da outra mulher. Vamos lá. Quem chega primeiro passa, outro pisa no trem, outro vai embora. Botou querenta no meio.